Tô usando... Já não... Deixa eu entrar aqui, né? Pô, é a Mac aqui e... Espera aí, eu sou no banheiro, me já... Que... e... Sniper Guido, um minuto! Descobrida 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 Dei... Seu chão, eu vou pegar, mate! Obrigado. 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 Até agora. Vou nascer. 4. 95. Incrível. Pô. Me deixa jogar. Eu tinha enviado. O otário pegou. Peguei. Peguei. Eu já estou jogando com ela. Nossa. Pega a sniper. Entra no outro. Vai em outro teammate. Sai. 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 Cri. Tua. Entra no. É o único que tinha. O ninja. O ninja. Dá para criar. Dá para criar. Falta uma vaga. Falta oito. Cria. 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 Para você. Não vai dar. Não vai dar. A gente está no ninja. Como no ninja. Não vai dar uma vaga. Tchau. Tchau. Although. Tchau. 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 Sim, deixa o KS no card. Mas não to поехando pelo outro kit. Sim, esperar. Olha, o KS. O KS? O KS? O KS b*********. Ei, ei, manito, ei, ei. O KS? Você vai poder matar ela. Ei. e aí 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 o pedro não não tem mais sniper aqui mesmo não tem mais acabou e aí a Deus apc tá tudo aqui e aí É o... Helicóptero, helicóptero Vem pro helicóptero, vem pro helicóptero Já foi, falou Vai pro helicóptero, corre, corre Vai pro helicóptero Minha Nossa Senhora, diabo, pelo amor de Deus I am delegado de luz Ah meu irmão, qual é a sua classe? Cara, vai, fala com ele, fala com ele que você sabe, meu irmão Oh, deixei um suplê ali, ó Ah, mas não podemos fazer a taxa Agora já era Mas se você conseguir deixar um suplê aqui também pra mim fica top, hein? Deixa o suplê aqui Deixa o suplê Deixa o suplê Deixa o suplê Boa Tem outro pra mim, ó Trance Entendi Motei 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 27 Motei 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 10 13 15 Oi, bem aqui na frente não, eu perdi o 7. Nossa, eu tô muito longe. Escote 6, como é que tá aí? Aliado, 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 pelo amor de Deus, me mate. Opa, vamos? É, líder, qual que te escolheu? Aí a gente vai pra onde, pro guindaste ou pra mesquita? Ó cara, a gente tem 3 lugares pra ficar de sniper, 3. A mesquita, o guindaste ou a indústria? O guindaste, é, é bom o guindaste, que dá pra se proteger em alguma coisa. Nossa, a indústria é alta pra caralho e a mesquita é a mesquita. Não tem nada de muito bom não na mesquita. Não tem nada de muito bem. aqui 5, como é que está esse e-mail, você pode me falar? 5, o líder 5 copiou? E aí? Sim. Ah, o guindaste? Ele não vem da cidade o guindaste, aqui ele já pegava a indústria, a indústria já foi pega cara, a gente tem que ir pra cá. Hum, aqui é bom, ok. Esquita, hum. Aqui, caralho. Eu já vou sumar muito aqui, velho, eu pego geral, velho. Deita aí já então. Já pegaram o Soul Seat, cara, estão aqui do nosso lado. O que? Aí ó, o mapa, Soul Seat já foi pego, eles estão lá. Caralho. Olha lá, lá na frente, ó. Aqui ó. Virou já a esquina. O cara é amarelo demais, o cara é a cor da areia, mano. Tem sniper direita, direita tem sniper. Olha o caminhão, caminhão. Aonde é o sniper? Marca no mapa. Não sei. Bateu o caminhão. Hã? Hã? Hã, hã, hã. Qual é o cara de mãe? Pronto. É isso que eu quero mesmo. Olha essa rua principal aqui, beleza? Vou olhar em outro lugar pra nós. Atira, viado. Lá em cima. Mano, se protegeram e eu vou matar eles. Não se preocupa não. Mano, olha o W. Tem dois snipers. Olha pra gente. O que é isso aí que eu faço? O W? Será? Óbvio! Olha o prédio. Tinha dois snipers paradinho. Atirei nos dois. Acertei um. Mas ele não sobreviveu. Óbvio! Eles se esconderam. Tomei. 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 na minha 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 industry. Não queropira ainda. Um. Não caí. Um. Quecaram. Um seriously. Um. Opa! Jay, eu acho que ele vai ficar mais ou menos aqui ó Ah, vem com o kit, nossa, que desgraça. Ô Lido, tem um caminhão de supply aqui, prontinho aqui pra poder cavar uma fobia aqui, tá ligado? De onde? Aqui na minha posição, tem como ir, tá longe né cara? Não fala de novo pra me ver se eu não... Aqui ó, é... E... Tem dois caminhão aqui, tá ligado? Líder de padrão 6, acho que ele não sabe. Peguei ele aí, peguei ele. Peguei ele aí, vê se tem supply. Tem, tem supply aqui, porque o líder de padrão 6 acho que ele não sabe. Não foi isso, tem. Não, não gostei também, eu não quero nem pra vocês experimentarem. Quem que é esse aí? Pega um caminhão, vem dando um trato, vai ser mais rápido. Consegue? Consego, claro, tá indo aí. Tem, tem. Não, não. Não, não. Não, não. Tá passando um squad Falar no meio da rua, cara No meio da minha, da rua de... Deixa eu avisar isso Tá passando um squad exatamente, hein G6 KP5 e 2 Avisa pra todo mundo, cara É dois squads, dois Cara, é sério, avisa Avisa, é dois squads G6 KP5 e 2 G6, estão indo pro G6 KP3 Tem cara, tem cara pra caralho Oi, mãe Um voo saindo aqui Moço, não vi esse cara, velho Achei que era aliado Vasculha, vasculha, vasculha Que eu vou reportar um negócio aqui Vasculha, vasculha Vem cá, vem cá Ataque, normal? Ataque, normal? Ataque, normal? Ataque, é porque é muito feliz Ataque, eu já conversava com ele E aí, vamos lá Ataque, vamos lá, vamos lá Ok, marito, eu tô indo, tô indo Ande, 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 ande set a manito Ano, ande, ande set a manito Ataque, tá yhte nu? não vete a minhas no caminho aqui minhas 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 Gaga gaga Ta falando é a back way man O Vídei, uja dêb Ta só Tch, tch Oi Caraca, tem inimigo Pô, tem inimigo bem perto da foda aqui, né, desse... desse pai aqui, né É, eu tô... eu levei... Não, é o meu bichidinho mais bonitinho Aham Você morreu ou... Ó Você morreu? Você acha que o meu bichidinho é mais bonitinho? Filho Oi O meu bichidinho é mais bonitinho Aham Quem te deu isso? Tem ninguém em cima, tem ninguém Mas tem um sniper marcando, cuidado Tá industrial Gostei muito, acabei de falar pra cê Tem engenheiro que bateu Tem cara que bateu aqui, mano Não Deu tiro aqui, mano É o que a gente... Eu tô indo e fecha de lado Estudiu a fobia aqui, mano Tão cuidado Tão me dando tiro aqui Tá Por favor, cara Não 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 Só Não 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 Mas O que? Não 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 Então Eu Tem dois snipers, um tá no guindaste, o outro tá em industrial. Dois industrial, na verdade. Dois. O caminhão de transporte? O caminhão de transporte, o cacete, o cacete, o cacete, o cacete, o cacete, o cacete, o cacete. Pode dar a volta? Pode usar o comandante que tem inimigo ali, eu sou o cavalo da fob, não de cacete. Vamos subir pra lá. Eu to subindo pra lá. Nossa criança filho da puta do cacale. Não criança, descansada. A criança tá no Commander, vai a merda velho, vai se funder Ai comandante, dá uma olhada ali naquela fobia que eu criei ali, os cara tem cara pra caralho em Southwest City Não é perder, não é perder Sim, 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 sim Quem for a B aqui pra cá, ó 5 e 7 H7 ou H6, eu acho, dá uma olhada lá, líder Comandante, tô falando que você... Foi, foi Tem alguma coisa aí ou comandante? Tem comandante aí ou... Ah, comandante, tem coisa aí? Tem uma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí? Tô comandante, tem coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tô comandante, tem coisa aí? Galera, vamos defender em South West City Que cara pra caralho aqui atrás Entra aí Ok, obrigado Nossa, tô com o meu rumo assim, assim bonita Positivo Eu já ouvi, eu já ouviu, eu já ouviu, eu joguei caralho aqui dentro O cara lá na frente em N Tem uma fobia aqui, mano Eu tomei Pô, eu tomei no cu, o nosso comandante é uma porcaria de uma criança Nossa, eu passo com o meu rumo Derrubei dois Boa Cadê você, líder? Morri, viado Chama o médico aí Não, eu morri, eu caí direto já Cai direto Merda Vem cá, vem cá, cadê você, mano? Cadê você, sniper? Tô no T Cadê você agora, cara? Aonde? Tem um caminhão de supply e um negócio de fobia, assim Lá no final da rua aqui, viado Eu tô aqui, olhando o final da rua já Não, viado, aqui atrás, onde tem uns... Olha o mapa Tem que ter um final da rua, cara Aqui, ó Ah, é o outro lado Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara Acabou de entrar aqui, cara Acabou de entrar Morri aqui, morri aqui Segundo andar, cuidado Cuidado Você morreu? Eu tô falando dos nossos amigos aqui, ó Os padrão Eu vi o cara, mano O cara na minha frente, velho Eu tô cego, tô cego Eu tô cego, irmão Eu vou tomar, tá, água Sete, tem cara aqui, velho Tem cara aqui Tem cara aqui Joga o granado, velho Joga o granado aqui dentro Aqui dentro Ai, te bebeu uma água Toma um suco, sei lá O que que você acha que você gosta de sair? Ah, muito Como é que fala? Bem O que não vai ganhar, é assim Os caras tão tentando ainda atacar saltiste Segundo Não, já atacou muito Não, eu tô escrevendo Eu não quero ela mais, mais Ela não é uma câmera E ela, você, você, você faz? Eu acho que é melhor atacar com peso Ah, não Tá certo Não, mas é melhor atacar com peso Industrial Grobe, ó Industrial Grobe, ó Industrial Grobe, ó E aí acaba louco nisso Olive Grobe é muito Muito longe Vai precisar de uma lojista Pra lá Uma fob Você não merece Não tem o cartão de Atacar eles com peso Ah, tomar um suco Isso não quer não Névoa da muda Sete, você caiu Como é que puxou? O copo tá down O copo tá down não? Pra mim tá Você viu isso? Ela é Sete É Ai, eu vi Eu, eu Ok Peguei um Meio Ah Tenho, tenho, tenho Qual é o sniper que você pegou? O do guindaste? Ou o sniper que tava em industrial? Industrial Pegou só um deles Que é dois Nossa, esse cara fala demais, mano Para de falar Cabe de pistolinha, ele Morreu? Caralho, esse é bom demais Miro, galera O pessoal tá vazio Caralho Que merda Mas isso merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Industrial center Eu acho Nosso helicóptero caiu Eu acho Nosso helicóptero caiu Nessa aqui Nós ganha Olha o que Obrigado Tá vivo você aí? Eu o que? Tô Finalmente Eu só tô suprimindo Eu só tô suprimindo Algum de vocês é Eu não sou médico não Tem kit médico no chão Procura aí Tá do lado da entrada do muro Vem cá, vem cá Me rila aqui, pega esse kit Me rila aqui, velho Eu tô morrendo Achei um Te amo, velho Se eu fosse um Yama Não Eu não sei agora Pega o Yama Smoke Smoke Da onde? Da onde? Eu tô morrendo Ai, caralho O cara aqui Ai Ah, filha da puta Tem dois, tem dois Matei um, matei um, velho Eu matei um, velho Joga granada, joga granada Joga granada Porque no amor de Deus Vem cá, velho Me ajuda Me ajuda Me ajuda Zanin 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 Ô, líder Líder Volta aí Volta aí Volta aí Tem um kit médico aqui Me cura aqui Tem um kit médico aqui Meu aeromédico Eu aqui aeromédico Eu tô indo pra industrial Pegou meu kit Eu aqui, do lado do muro Do lado do muro Eu Graças, graças Vem cá me salvar Vem cá me salvar Susto Caralho, mano Vocês não acreditam Tem um cara aí Clica dois, você vai ver Vem cá, vem cá Vem cá Tem cara aqui Ele tá correndo, velho Tá escutando Joga granada aí Pode jogar Eu matei um, velho Deixa eu com drag Tá Com qual busco você, manito Dois Fica agachado Clica dois Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Pega o pacote Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Você morreu, viado? Vem Não, não sobrevive Sim, eu morri Não, tipo Pra lá tá muito difícil, cara Não, tipo Não, tipo Não, tipo Não, tipo Tá, eu pergando O que vai fazer? Vai ter que respawnar! Vai ter que respawnar! Let's go! Sani! S****** Que que s****** S****** Pegue o c****** Pega o pacote! Que temato! Acabou tudo! Que****** P****** Ok, eu não sei o que é isso. Vamos lá. Eu acho que eu consegui matar ele, mas não sei. É, matei. Mano, eu sozinho, galera. Tô chegando, tô chegando. Tchau. 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 A deus Nada contra mano Só to louvando a deus Filhota Puta do caralho Putz mano, eu fui pegar o caminhão e tinha mina Desgraça O comandante lixo do caralho Pra nada não Pra nada não Pega um bombom aí pra você E já pega pra mim Pega um bombom aí pra você Pega um bombom aí Pega um bombom aí Pega um bombom aí pra você Eu posso te dizer Eu posso te dizer Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá é meio vai Não, você vai em cima E nós podemos pegar Tá, tá Ficando Se, se Se, se Se, se Se, se Vamos lá. Vamos lá. Achei a fob. Guilherme, Guilherme, Guilherme. Achei a fob que marcaram aqui no mapa, hein? Sou de Est. Achei a fob que marcaram aqui no mapa. 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 Marcaram aqui no mapa. Achei a fob que 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 marcaram aqui no mapa. Marcaram aqui no mapa. Achei a fob que marcaram aqui no mapa. Marcaram aqui no mapa. Marcaram aqui no mapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai fora do meu kit, putzinha. Vamos lá. 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 Oi O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau